É um prazer encontrar vocês aqui, a turma de literatura indígena, do programa de pós-graduação em Letras na Universidade do Estado da Bahia, e com a parceria de Fernanda Vieira Santana, que a gente tem o grato prazer de receber e já agradeço a disponibilidade desse mundo corrido em que a gente vive, de partilhar sua pesquisa, suas andanças e sua ancestralidade conosco, nesse primeiro seminário, Interface da Literatura Indígena, que a ideia é conversar ou culminar um semestre de pequenas 30 horas, infelizmente, que a gente teve, pra ler literatura indígena e pra conversar um pouco sobre essa estética e produzir alguns trabalhos e fazer circular algumas leituras. Fernanda se apresenta na página ikamiaba.com.br, acesso pra conhecer os trabalhos de Fernanda de literatura, de crítica literária e de andanças por esse mundo. Então, ela se apresenta como mestiça, descendente indígena, com raízes paternas em Aracaju, queer, suburbana, e atua como escritora, pesquisadora, poeta, professora e tradutora, e está professora efetiva no curso de letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Divinópolis. É doutor e mestre em estudos de literatura e tem publicado livros, literários, ensaios, artigos, e a partir desse encontro a gente convida todas, todos e todes pra conhecer essas andanças de Fernanda. E hoje a ideia é que a gente converse sobre literaturas indígenas construindo futuros ancestrais. Mais uma vez, te agradecendo, já passo a palavra pra você. E seja muito bem-vinda à Bahia, ao extremo sul da Bahia, essa terra do povo pataxó, do povo pataxó mamãe, e também que recebe rotineiramente o povo machacalí. Fique à vontade. Eu agradeço o convite carinhoso, obrigado, obrigado a Cipti, obrigado por estar aqui hoje, por vocês que estão aqui pra gente conversar. Queria pedir licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos meus ancestrais, às minhas ancestrais, pedir um espaço de escuta, um espaço de afeto. E eu sou muito grata por estar aí com vocês hoje, queria estar aí fisicamente, mas final do ano a coisa acelera um pouco, está esquisito. Mas se tudo der certo, em 2023, eu espero estar presencialmente com vocês, pra gente se conhecer, tomar um café, na terra dos parentes pataxó, pataxó mamãe, dos parentes machacalí, que viajam aí também. Então é uma honra, uma alegria muito grande, agradeço o convite com muito afeto, pra gente ter uma conversa bacana sobre literaturas indígenas. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de verdade, de coração. Apesar de terem desligado meu relógio, ter que correr pra ligar, achar que está faltando luz, foi um negócio, falei, meu Deus, vou ter que conversar no celular, vai ser um negócio diferente. Mas deu tudo certo, e eu estou aqui hoje pra gente conversar. Eu fico muito feliz. Eu só vou falar dentro, que eu não falei, que esse bate-papo também conta com apoio, com organização dessa sala do CEPIT, que é o Centro de Estudos e Pesquisas da Temática Intercultural e Indígena, aqui do campus. Então, seja bem-vindo ao CEPIT também. Ah, muito bom saber. Cuidado nas parcerias e pesquisas. E eu já falo no CEPIT, CEPIT, me corrijo. É muito bom estar aqui. Vamos fazer uma parceria com a aldeia, o grupo de pesquisa. Vai ser muito bacana a gente construir alguma coisa junto. É muito bom ver espaços pra construção de literaturas indígenas, afro-brasileiras, afro-diaspóricas. É um espaço de construção de escuta que a gente precisa ter. Porque falar a gente já fala, a gente já fala, a gente já grita. A gente precisa construir espaço pra gente ser ouvido, né? E eu acho isso importante. Então, sou muito grata ao NEP por me receber, ao CEPIT também por me receber, pra gente construir juntos. E aí, eu queria muito aprevidamente pedir pra quem pudesse abrir a câmera pra gente se ver, né? Pra gente conversar. Pra eu ver vocês, assim. Eu sei que é chato, online, vou ficar gravado, vai ser postado. Mas, se possível, eu ia gostar de ver. Será que é possível o respeito também? Como o respeito, né? Os silêncios, às vezes, eles falam muito. E aí, eu queria começar, assim, né? Eu queria mais ouvir vocês também, pra gente poder ter um diálogo. Mas eu queria começar falando, né? Quando a gente fala sobre literaturas indígenas, a gente fala sobre corpos indígenas, né? A gente fala sobre território, sobre o corpo que é território, sobre literatura que é território também, né? E eu acho que vocês já devem ter falado muito sobre isso, mas eu acho importante a gente pensar que o nosso corpo é o nosso primeiro texto, né? A primeira leitura que o mundo faz de nós é o nosso corpo. Então, ele escreve. E ele é escrito, né? Pelo território que a gente pertence, né? Nesse... Nessa reescrita constante, né? Na narrativa do Brasil, que foi construída em cima da nossa pindorama, os nossos corpos indígenas foram reescritos como estrangeiros dentro do seu próprio território, né? E nessa escrita, desse deslocamento, de uma geografia que é física, mas é uma geografia social também, né? A relação, a nossa relação com os nossos corpos e com a produção de literatura, porque quando a gente fala de literaturas indígenas, a gente, pelo menos eu, né? A gente tenta se afastar, assim, do entendimento de literatura enquanto bela elétrica, né? Aquela coisa absolutamente distanciada do nosso dia a dia, né? Entendo, assim, as literaturas indígenas, no plural, né? Porque são várias. Como uma ferramenta mesmo, né? E... Como uma ferramenta de uso diário, de construção diária, né? Uma ferramenta de cestaria, uma ferramenta de construção constante e de reescrita de território, né? De reescrever pindorama em cima de Brasil, de reescrever a Bia e Ala em cima de Amérito, né? E de desenhar esses mapas aí da retomada, né? Esses retomatas, reescrevendo no território as nossas identidades que nunca saíram daqui, né? E reescrevendo o território não como um espaço de recurso, como um entendimento ocidental, extrativista, mas efetivamente como espaço de construção, de bem viver, né? Um espaço de interação e de vivência, né? Porque a gente faz parte do território, o território não nos pertence, nós pertencemos a ele. Então, eu queria começar falando isso mesmo, né? Esse nosso processo, dessa reescrita dos nossos corpos no território, da reescrita do território, né? Nesse processo, desses redesenhos, desses retomapas, né? Que são esses mapas da retomada que a gente constrói, né? Através da literatura também, né? Porque a gente sabe que a palavra é magia, né? E a palavra é magia em várias culturas, né? Na cultura do branco, a palavra é magia, nas nossas culturas indígenas, a palavra também é magia, né? E a gente vive numa sociedade construída pelo discurso, então, a palavra tem muito poder. Seja a palavra falada, a palavra silêncio, a palavra cestaria, né? A palavra grafismo, a palavra em todas as suas formas mágicas, construtoras e destruidoras de realidades, né? Então, eu queria começar, assim, muito apremidamente falando sobre isso, sobre essa possibilidade mágica e radical de reimaginação do futuro, né? Através das literaturas indígenas. Por isso que até o título da fala é esse, né? É Construção de Futuros Ancestrais, né? Os únicos futuros possíveis, e aí eu penso futuros no plural, né? Pensando em mundos plurais, né? Vindo aí desse pensamento do Ocidente, de um mundo único, um tempo único que só caminha para frente, né? Esse progresso que nunca chega, a gente está esperando esse progresso chegar, esse progresso só nos empurra para a morte, diuturnamente, né? Então, a ideia é que a gente pense, efetivamente, como construir futuros ancestrais, né? Porque, pelo menos, eu só enxergo possibilidades de futuro se eles forem ancestrais. Outro, sim, de outra forma, eu não enxergo muitas possibilidades de futuro, não, né? Porque a gente caminha para o colapso absoluto da Terra, né? Com essa construção desse antropoceno, em que, na verdade, nem todo mundo faz parte desse antropo, né? Do antropoceno, né? A gente sofre as consequências de uma humanidade da qual a gente não faz parte, né? Da qual a gente nunca fez parte, né? Como nos ensina Ailton Krenak, esse clube exclusivo da humanidade da qual a gente não faz parte, né? E que a gente tenta pertencer para ser entendido como pessoa, né? Mas que a gente tem que provar diuturnamente que também nós somos pessoas, mas a gente não faz parte, efetivamente, desse clube da humanidade. E, às vezes, eu me pergunto se a gente quer fazer, né? Na verdade, eu gostaria que essa categoria humanidade, ela... ela acabasse mesmo, sabe? Porque nós não somos separados dos animais, nós não somos separados das plantas, efetivamente, né? Nós fazemos parte do mesmo organismo vivo que é o planeta que nós vivemos, né? E que hoje a ciência ocidental começa a enxergar o planeta como um organismo vivo, né? E os povos indígenas, como são povos orientados, com um pensamento orientado para o futuro, sempre disseram que nós somos um organismo complexo, né? e interdependente. Então, era isso tudo, né? Falei até demais. Pra fazer muito. Era isso tudo que eu queria começar falando e eu queria ouvir um pouco vocês também, perguntas, críticas, sugestões. Se tiver vergonha de falar a palavra falada, pode falar a palavra escrita. O povo tá tímido, né? Ah, o povo tá com vergonha. É porque tá gravando. Eles fizeram algumas apresentações dos trabalhos e a gente conversou um pouco sobre esse corpo-território de que você falava. E a Agerson fez uma discussão bem interessante nesse sentido, comparando alguns contos indígenas com contos com as narrativas afro-brasileiras ligadas à religião de matriz africana, falando justamente dessa relação com a terra, com o território, com a ancestralidade. E é tudo que esse espaço, que esse ambiente que a gente vive pulsa nesse momento, essa necessidade de bem viver, de adiar o fim do mundo, como falou o Krenak. E é muito interessante pensar em como a literatura, que às vezes parece apartada da vida, muito no universo distante de nós, pode colaborar com essa construção desse futuro possível, ou desses futuros possíveis, para nós, para a terra, para os seres que habitam. Então você traz uma provocação que toca com... Acredito com a sensação de vazio, a sensação de desespero que a gente tem vivido nos últimos tempos. E que a ancestralidade tem... As várias... Tem nos mostrados caminhos e respostas, ou questionamentos ou provocações, nesse sentido. Eu acho que... Pensando junto com o que você... trouxe... Eu penso muito no que nos ensina a Graça Graúna, da capacidade da literatura de nos fazer imaginar mundos possíveis, porque a literatura é uma ferramenta de construção de memória, memória social, memória coletiva também, muito importante. E ela nos permite a imaginação radical do mundo, o pensamento de um mundo, de um dos outros, que não o mundo que a gente vive hoje. E quando a gente pensa efetivamente em adiar o fundo do mundo e no bem viver, a gente está falando de práticas ancestrais de vida, que a gente precisa ter hoje, que é urgente. Os povos indígenas são povos do futuro, sempre foram. Hoje, o que o Ocidente busca é o que a gente já falava há milênios. É uma construção de viver com a Terra que não é viver da Terra, é viver com a Terra, que é efetivamente diferente. E agora a gente está vivendo um clima... A gente vem vivendo, na verdade, Apocalipse desde 1492. A gente já viveu no Apocalipse desde 1500. Porque o assassinato do corpo, o assassinato das ideias, o assassinato da língua, o assassinato de formas de viver, pensar e existir. Então, a gente vem enfrentando essa guerra colonial desde a chegada das primeiras caravelas, nessa ideia, até acreditando, de um Apocalipse. A gente vem enfrentando esse Apocalipse, esse fim do mundo, desde sempre. O que é absolutamente muito cansativo. E eu acho que as literaturas... Você trouxe uma coisa muito bonita. A literatura no dia a dia, a literatura que não está apartada do que a gente faz. Contar histórias é... É da natureza nossa. A gente sempre contou histórias. E eu não falo nem só dos povos indígenas, não. O contar histórias é uma necessidade que a gente efetivamente tem. E é uma coisa muito natural. E que acabou sendo, pelo menos na visão do Ocidente, acabou tomando uma proporção quase de um objeto que não pode ser tocado. É a louça da visita. Aquela louça cara da visita que a gente não usa no dia a dia. que não pode estar no dia a dia, que precisa ter um espaço separado, precisa ter um espaço de destaque, não toque, isso é arte. E quando eu penso, eu acho que a gente está pensando isso junto em literaturas indígenas, a gente está pensando em uma outra relação com a arte. Numa relação que não é uma relação... Nesse sentido, uma relação de uma arte enquanto commodity, uma coisa apartada da realidade, porque para ser arte precisa ser uma coisa muito elevada. E o cotidiano é uma coisa elevada. A nossa vida é uma coisa efetivamente elevada. É sagrado. Existir, viver é sagrado. Então, quando a gente fala de literaturas indígenas, eu penso que a gente está falando de literaturas que são prática cotidiana, são práticas de sobrevivência, são modos de existir também. Porque a gente pensa literaturas como modos de construção de mundos possíveis, mas também como ferramenta de rememorar o passado, como ferramenta de celebração de cultura. Então, eu particularmente acho que a gente está caminhando no mesmo sentido. Eu não gosto dessa noção de uma literatura que precisa ficar na prateleira. Eu gosto da literatura que eu manuseio, da literatura que está no corpo, da literatura que está na minha boca, da literatura que está comigo, que me ajuda a pensar o mundo de uma maneira radical, que me ajuda a imaginar futuros possíveis para efetivamente suspender o céu. manter o céu suspenso, porque o céu está caindo. Ele está caindo rápido e a gente não vai ver o céu cair e a gente não vai ver a suspensão do céu absoluto, mas eu acho que isso também é a beleza de ter uma identidade que é coletiva. Não é sobre a gente, é sobre nós. Não é sobre o eu, é sobre o coletivo. É pensar nas gerações para frente, é pensar em quem está vindo, pensar em quem caminhou antes para que a gente pudesse caminhar até aqui. Porque quando a gente está pensando em identidades indígenas, no meu entendimento, a gente está pensando em uma identidade que é individual, mas que também é coletiva. É um eu que é o nós. E esse nós chega sozinho em lugar nenhum, não. A gente não chega sozinho em lugar nenhum, porque a gente não existe sozinho. A gente existe em comunidade. Então, malcriadamente, eu penso isso. Falar em comunidade, eu queria registrar a presença dos estudantes indígenas, se vocês puderem abrir a câmera. Antuari, Uetai, Arikuri, Kayanalu, Pedriza, Raquel, estão entrando aos pouquinhos. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente ver vocês, eu sei que as internets estão difíceis, depois só para a Fernanda conhecê-los também. E pede a gente fazer uma foto no final? Pode ir, Agis. Vocês me ouvem? Jóia? Então, Fernanda, é um prazer estar aqui conversando com você. Na nossa disciplina, a gente tem lido bastante o seu trabalho, a sua tese. E fazendo a leitura, eu anotei aqui uma pergunta que me veio à mente agora que você falou desse eu, nós. Que eu estava lendo para ter referência, para colocar no ensaio que a gente está escrevendo, mas eu não estava conseguindo sair do capítulo 3. eu auto biogeografia, o espelho partido. Porque você colocou ali uma escrita extremamente intimista, coisas muito íntimas suas, e que me tocaram profundamente. Teve várias passagens em que eu vi angústias minhas, eu me vi ali, o que para mim já é uma grande coisa, porque assim, nós corpos tão diferentes, né? e eu enxergar em mim um pedaço desse espelho foi algo profundo para mim. E teve um trecho específico que eu gostaria de ler aqui só para... Pode, né? Não sei se ocupa muito tempo aqui. Só para poder fazer melhor aqui a pergunta. diz assim, você disse assim, silêncio, ausência de som. Em muitos sonhos na infância, eu não conseguia falar. Havia muita coisa que eu não conseguia falar quando estava acordada. Não conseguia, não queria, não podia. Vários não se acumulando sobre a minha voz e sufocando a fala. E eu levava esse silenciamento para os meus sonhos. O mapa para reencontrar minha voz foi a palavra escrita. Eu comecei a escrever um diário quando criança e o papel me acolhia silencioso. Naquelas folhas mortas eu depositava parte do peso que carregava. O primeiro me tocou porque eu também me encontrei na escrita do diário e me entendi, né? Passei a me entender melhor através da escrita do diário. Mas uma coisa aqui é que esse silêncio da fala que ganha voz na escrita me remeteu muito a essa questão do da própria literatura indígena que foi silenciada durante tanto tempo e que agora muito recentemente começa a ganhar espaço e voz dentro dos parâmetros da branquitude da sociedade capitalista através da escrita. Você acha que faz sentido essa comparação? É plausível essa comparação dessa sua experiência tão íntima e individual com essa experiência tão múltipla e coletiva? Obrigada por outra pergunta Gesson Eu acho que faz no sentido de quando a gente fala de literaturas que foram silenciadas eu acho que não foram silenciadas tanto que a gente está aqui hoje falando sobre literaturas indígenas talvez a gente não tenha podido fazer o barulho que a gente gostaria de ter feito mas também há muita resistência no silêncio às vezes o silêncio ele é estratégico então a gente passa as nossas histórias de boca a boca e hoje elas conseguem elas podem ganhar o papel de uma maneira um pouco mais livre entre aspas porque a gente sabe que a gente tem muita resistência ainda contra as literaturas indígenas a gente ouve muito isso até nas universidades a literatura que eles produzem experiência na literatura não tem valor estético esse monte de abobrinha que a gente escuta que a gente prefere inclusive o silêncio ouvir isso mas eu entendo essa questão do não poder falar porque às vezes o silêncio da boca não é o silêncio do pensamento não é o silêncio do sonho às vezes é só um discurso que está em pausa esperando foi esperando a oportunidade de se libertar eu realmente não podia falar muita coisa na minha infância parte da minha adolescência por vários motivos tinha muita coisa que eu não devia e que eu não podia falar então o papel acolheu mesmo essa fala que não podia existir na boca e que existia assim mesmo então esse derramamento de palavra que precisava acontecer acabou encontrando no papel um espaço para acontecer sabe porque já existia muita coisa o silêncio estava guardando muita coisa que não podia ser dita então tinha muita palavra acumulada que acabou encontrando espaço no papel então o que eu acho uma das coisas que eu acho bonitas na literatura é a construção de representatividade né e aí eu não falo nem de representação não né de representar o outro de dizer como o outro é não eu estou falando de representatividade né de você por exemplo do que você trouxe aqui né que é uma questão que foi uma questão pessoal assim né da minha existência que atravessou a sua também né então a minha experiência é de certa forma também atravessa a sua né nossas experiências se atravessam né porque são semelhantes e a gente pode eu acho que fazer um extrapolamento aí e enxergar a experiência das literaturas indígenas dessa maneira também né porque a gente tem aí um um aumento da produção das literaturas indígenas em papel né é é mais é depois da constituição de 88 né depois da constituição cidadã já já acontecia antes não por exemplo não acontecia antes né mas eu tô falando de um aumento né da produção e da publicação efetivamente né é depois da constituição de 88 e aí a gente tem mais um ato simbólico né que é o fato da gente poder falar depois da constituição de 88 né com o fim da ditadura efetivamente né e a promulgação da constituição cidadã da constituição cidadã né com um capítulo que fala sobre povos indígenas que foi uma conquista dos movimentos indígenas né não foi parar lá por benevolência foi uma conquista dos movimentos indígenas então eu vejo muito esse 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 que você trouxe né nessa possibilidade de escrita depois de um longo silenciamento forçado né mas o silenciamento da boca não silencia necessariamente que a gente está pensando e até às vezes o sussurro né de uma história esse ano passado ainda de boca a boca tem sentido que eu te respondia fez e Fernanda eu queria aproveitar o gancho que o Agis entrou na biogeografia primeiro eu queria te pedir para falar um pouquinho do teu povo da tua história é e de como essa essa perspectiva da literatura tem 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 se encaminhado dentro da dessa dessa perspectiva pessoal e aí pensando já nos meus estudantes indígenas que estão aqui e pensando na autobiogeografia também como uma perspectiva de produção de conhecimento pensando nos trabalhos que eles podem fazer inclusive que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa categoria da autobiogeografia como você pensou essa categoria como é que ela se organiza se você quiser obrigado tem tem muito a ver com a trajetória que eu fiz para entender a minha identidade porque eu deixo até muito estabelecido em todos os lugares onde eu vou na minha mini bi em tudo que eu sou uma mulher mestiça indígena em retomada descendente chocó eu não assino o nome de chocó eu tenho respeito muito grande pelo povo de onde veio a família do meu pai então eu não eu não clamo essa identidade absoluta ainda em respeito exatamente a nação da qual eu sou descendente então eu deixo muito estabelecido o espaço de onde eu falo porque eu acho que é um respeito que precisa ter que a gente precisa ter especialmente a gente movimento de retomada a gente precisa ter um respeito muito grande especialmente para os nossos parentes aldeados que as experiências são muito diferentes né o movimento de retomada chocó ele se fortalece em 1970 e a família do meu pai saiu de Aracaju saiu de Sergipe em 1947 mais ou menos né eu até falo um pouco sobre isso na tese assim então eles saem de lá ainda num momento de silenciamento da sua própria identidade né de negação da sua própria identidade né dessa autofobia né esse esse preconceito contra si mesmo né justamente por conta do pensamento ocidental pensamento branco né que faz uma construção de uma representação indígena que a gente está parada no século XVII que a gente está na infância da civilização que indígena é preguiçoso esse monte de mentira né que foi corroborada inclusive pelo movimento indianista né de Tejalankar Iracema o Guarani né que o único bom indígena é o indígena assimilado então é tem toda uma questão assim né e e a autobiografia eu comecei a pesquisar e a ler autobiografias né e aí eu comecei a pensar na verdade foi no livro da Janet Camp Del Rio né porque ela tem um capítulo no livro dela que fala sobre esse essa escrita autobiográfica né em que ela fala que ela foi convidada a escrever uma autobiografia dela um pequeno perfil e no final das contas quando ela terminou de escrever ela tinha escrito um pedaço de um romance que não tinha nada a ver com quem ela era só tinha partido da identidade dela e não era ela né e ela tinha achado aquela mentira muito mais interessante do que a própria história dela e que na verdade aquela invenção também era parte de quem era ela né então essa ideia da autobiografia da memória eu comecei a ficar muito incomodada com isso né porque onde eu via partia muito de um espaço só da cabeça sabe dessa racionalidade ocidental artificial que é mentirosa né como se o fazer ciência do ocidente parte de uma racionalidade que é absolutamente objetiva isso é mentira né a gente parte de um lugar de subjetividade sempre e e essa esse silenciamento do corpo também né no pensamento ocidental me incomodava muito porque quando eu era criança e adulta também né mas assim né pensando assim por exemplo quando eu era criança eu não tinha opção de silenciar a minha identidade o meu corpo né como eu estava falando antes o meu corpo sempre foi meu primeiro texto então na escola todos os apelidos de personagens indígenas que apareciam né papacapim pocahontas né a potira da novela então eu nunca tive a opção de deixar o meu corpo fora dessa escrita de mim né então o meu corpo enquanto um território que sempre foi um território de disputa né eu carrego batalhas no sangue né é colonizadores e colonizados assim então nunca foi um espaço de paz um espaço tranquilo nesse sentido né sempre foi um espaço de disputa e sempre foi um espaço em que as pessoas sempre me lembraram quem eu era mesmo quando eu queria esquecer em algum momento sabe então eu comecei a pensar esse essa escrita de si que não pode ignorar o corpo um corpo que também é território sabe um corpo que te posiciona no mundo um corpo que escreve onde você está também né porque a gente afeta o espaço na mesma medida que a gente também é afetado então eu comecei a ficar muito intrigada com essa questão da autobiogeografia né porque eu achava que a autobiografia não dava conta porque não incluía o o o corpo não incluía a geografia das pessoas que a gente carrega com a gente sabe e e aí eu escrevi um poema sobre isso né porque às vezes eu não às vezes o que eu não consigo colocar em em teoria direta às vezes vai para a imagem às vezes vai para um poema né eu fujo muito para a poesia para pensar as coisas sabe e aí veio o autobiogeografia assim e essa e essa questão do alto do bio do geodografia de se reinscrever no mundo né através inclusive do seu próprio corpo né a gente se reinscrever a gente reinscrever o mundo ao nosso redor também então o autobiogeografia passa passa por esse por essa inquietação sabe essa coisa de deixar o corpo de fora quando o meu corpo sempre falou tanta coisa mesmo quando eu não queria que ele falasse nada sabe quando eu queria que ele ficasse quieto e eu não queria que ele falasse nada meu corpo sempre fala muita coisa e o nosso corpo fala muita coisa né então o autobiogeografia é parte desse espaço sabe dessa desse pensamento de dessa completude né de que a gente escreve é escrito e que a gente se inscreve no território também eu me fiz entender agora eu fiquei curiosa para procurar o meu poema até aqui peraí eu pego aqui peraí deixa eu pegar aqui tá maica é pode falar autobiogeografia eu não falo só minha voz é composta pelas vozes das minhas ancestrais dos meus ancestrais que se encontram guardados no tempo e em mim esse é o meu tempo e todos e todos seguem comigo cada palavra que deixa minha boca cada linha que encosta no papel e conta minha história é topografia da minha alma que me reposiciona no mundo serra pé eu não escrevo só eu não existo só a palavra e a caneta pesam com a trajetória de quem veio antes de mim para que eu chegasse até aqui e pudesse carregar comigo todos os passos que foram dados até ontem eu sou o hoje da minha ancestralidade o tempo é tecido de mistério e andê e a iku nos embaralhamos nas suas tramas e compomos o cosmos e o topos em uma cosmografia autobiográfica e coletiva uma autobiogeografia que lindo é dialogam a tua definição da autobiogeografia e na verdade a gente podia só ouvir o poema e é interessante pensar em como a literatura pode servir de suporte para as discussões da própria literatura então o poema dá essa dimensão para a gente do que é do que é essa do que é essa categoria de como essa categoria está entranhada nesse corpo-território que você tem conversado falado para a gente sabe que essa foi uma das minhas inquietações de fazer na tese né perdão é de 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 colocar a literatura como teoria também né porque eu não eu não né essa separação do teórico e do literário né o literário é a matéria que eu estudo o teórico é o pensamento racional isso é uma coisa eu acho isso uma armadilha muito grande sabe do do ocidente né eu acho uma armadilha muito grande porque tem muita teoria as vezes em muitos poemas né em muitos textos assim é que a gente escuta né e muitas histórias assim que são pura arte né que é pura literatura mas que são muito carregadas de sabedoria né e aí isso era uma coisa que me incomodava assim essa obrigatoriedade de uma separação sabe entre gêneros né literários sabe que é uma imposição do ocidente né porque as literaturas indígenas é a gente não 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 devia né é usar os sistemas de classificação ocidentais pra analisar classificar determinar separar colocar em caixas né ah esse livro é isso essa obra é aquilo né então é e Eliane Potiguara tem muita responsabilidade nessa minha forma de pensar também né por conta do metade cara metade máscara né que que é uma obra belíssima né que é ensaio é autobiográfica né autobiogeográfica né e e poética né e dentro dos poemas Eliane Potiguara fala de história né ela fala de Sepete Araju ela fala muita coisa ali dentro dos poemas né então tem muito ensinamento ali tem muita história tem muita teoria ali dentro dos poemas então é é teve uma um impacto muito grande assim sabe na maneira como eu comecei a pensar e encarar a produção de conhecimento né e de como às vezes essa primazia ou essa esse apartamento faz com que a gente se afaste da literatura né a gente enquanto estudiosos nesse campo fique mais preso no universo que é teórico do que tem que ler as literaturas que tem um contato com elas que veja os diálogos possíveis né e é bem interessante isso e aí e aí isso aí nos coloca numa situação de achar que a gente não tem capacidade de criar o literário sabe que a nossa única capacidade é de análise do literário que nos é apresentado né e aí eu fico com a sensação de que isso não tira um pouco a agência né a nossa capacidade de agir de produzir o literário de se entender enquanto sujeita dessujeitada né enquanto uma dessujeitada capaz de produção literária né que a produção literária ela não é uma coisa inalcançável né que só as pessoas escolhidas e tocadas tem capacidade de criar né que na verdade ela tá ao nosso alcance ela faz parte de quem nós somos né ela faz parte da estrutura de quem a gente é né e e e essa essa separação assim né ah eu eu leio eu pesquiso eu escrevo sobre pessoa tal não que a gente não tenha claro pessoas que que fazem uma produção literária que é absurda né é uma coisa assim é alumiadora mesmo do pensamento né mas essa esse nosso distanciamento isso vem até desde a traduação né a gente critica a gente lê a gente comenta mas cadê o espaço pra criar né cadê o espaço pra gente existir né pra gente deixar de reproduzir e a gente passar efetivamente a criar mesmo né a estar ali sim sim poucos cursos tem no no currículo essa essa perspectiva da da escrita da da arte da literatura enquanto produção de arte é verdade eu vou pedir os meninos o pessoal que tá aí as meninas todos que estão aí conosco pra se juntarem a nós nas perguntas provocações bota no chat gente a pergunta a aricuritinha até colocou deu uma boa noite pra gente no chat boa noite galera e aí gente senão vou ficar só eu fazendo perguntas pra Fernanda se me deixar eu falo viu eu falo a beça mesmo a gente a gente estudando as literaturas indígenas e pensando nessa a gente discutindo tanto essa questão de autoria de mercado editorial dessa dessa coletividade que que tá presente nessas construções nessas literaturas que a gente tem tido acesso e aí eu queria que você falasse um pouco disso de como você tem estudado tem percebido tanto essa essa produção que é que é coletiva que é do eu nós político de uma práxis dessa 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 produção literária e esse mercado que tem se aberto de alguma forma pra 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 os textos que estão chegando mas também que ainda não dá conta de entender essa autoria coletiva por exemplo como uma literatura de um povo né e não somente de uma do autor do escritor que tá ali naquele livro Daniel ele tem uma leitura muito boa sobre isso né eu ouvi ele falando que o mercado quer dinheiro né então a publicação de literaturas indígenas no mercado grande assim começa a se fortalecer porque tem demanda né o mercado editorial começa a perceber que tem uma demanda para as literaturas indígenas né que na verdade sempre houve né mas é é escritoras e escritoras acabavam criando as suas próprias editoras para publicar os seus livros né Daniel Muduruku fez isso Daniel Pescuaro também tem um selo para publicação ali no Pachamama né então é é de abrir espaço de publicação né então é é o mercado editorial que é extremamente importante no sentido de circulação né é porque hoje na era que a gente vive né a publicação de livros ela não é difícil né é claro né é custosa é complexa né mas é mais fácil do que era na década de 80 né mas a circulação da literatura é que que é difícil né fazer circular a obra efetivamente né fazer ela chegar em várias mãos então é é o mercado efetivamente nos enxerga como números né o que é normal no sistema capitalista né é a gente tem aí poucas e poucos escritores indígenas em grandes casas editoriais né é a maioria é ainda publica por pequenas editoras e por editoras autônomas né editoras independentes editoras próprias às vezes né então é quando a gente pensa no mercado editorial sobre autoria coletiva por exemplo é eu acho que a gente está pensando não só no mercado editorial mas a gente está pensando na academia também por exemplo né quando pensa num texto que pertence a um povo um texto que é coletivo é a academia o mercado tem uma dificuldade muito grande de compreender essa esse compartilhamento de propriedade né então é muito muito difícil né a penetração no mercado editorial de literatura indígena ainda é muito difícil né ainda não começa a 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 né essa penetração no mercado editorial mas ainda é uma penetração difícil né ainda é muito feita de maneira independente né com editoras indígenas com editoras dos próprios autores com autopublicação né a literatura indígena ela tem muito essa característica é de a literatura indígena no papel né ali já no natural década de 80 que ela vem muito na estrela da autopublicação né é e que agora a gente tem mais espaço no mercado editorial e ainda assim é um espaço muito pequeno né sim sim é e de certa forma é essa literatura que tem chegado em alguns lugares né eu conversava com os meninos hoje sobre a importância da Eliane é por ser essa 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 autora que conseguiu estar ali nos circuitos nos círculos literários mas como a Conceição Evarista ela é acessão à regra porque é ela que acaba chegando ou somente ela né e as duas atuam da mesma maneira né com a autopublicação né acabaram se forjando nesse mercado literário né e isso você falando agora me veio outra provocação a mente que alguns estudiosos da literatura indígena algumas estudiosas tem questionado do fato inclusive da gente chamar literatura indígena que deveria ser só literatura porque que a gente tem que qualificar essa literatura e aí como é que você pensa um pouco disso como é que como você tem é participado de discussões e escutado discussões em torno dessa dessa ideia desse debate se seria só literatura se a gente deve manter literatura indígena como é que você tem percebido isso eu acho importante nesse primeiro momento né manter literaturas indígenas no plural né porque a gente está marcando um espaço de existência que é político né a literatura né nesse entendimento ocidental a literatura universal que não tem nada universal né durante muitos séculos né promover o apagamento de identidades indígenas identidades afro-brasileiras afro-diaspóricas né asiáticas então a literatura universal a gente sabe que não é universal né é então eu entendo que nesse momento em que a gente vive é importante que a gente marque o espaço de literaturas indígenas enquanto literaturas indígenas né é literaturas de povos que foram historicamente marginalizados historicamente silenciados então eu acho importante fazer essa marcação nesse momento né porque se não eu fico com a sensação eu posso estar errada tá eu posso estar falando um monte de groselha aqui é porque aí eu fico com a sensação de que a gente está entrando naquela história do somos todos humanos né somos todos humanos mas peraí uns são mais humanos do que outros nesse mundo né então eu penso nesse sentido sabe literaturas indígenas de ser importante marcar esse espaço de produção né que é feito por pessoas indígenas né é independente de de não ter um tema específico porque eu acho muito perigoso também né a gente pensar que por ser literaturas indígenas tem um tema essencial né fala sobre isso sobre aquilo especificamente né porque literaturas indígenas são literaturas produzidas por pessoas indígenas que podem escrever sobre tudo durante qualquer coisa né não tem um tema específico né mas eu acho importante que a gente marque o espaço de literaturas indígenas né senão eu fico com a sensação e mais uma vez eu posso eu posso estar equivocada tá eu posso mudar de ideia amanhã mas que a gente cai nessa nessa nesse perigo de somos todos humanos né tá todo mundo é humano né mas uns sempre foram mais do que outros então eu não acho que seja a construção de um nicho na verdade eu acho que é a marcação de um processo de resistência que é histórico e precisa ser reconhecido né e às vezes essa discussão cai muito naquele lugar de que é está ter essa essa relação determinada no nome literaturas indígenas é vincularia essa literatura a algo menor ou como se a gente quisesse né é marcar esse lugar de que não é necessariamente literatura e aí eu acho que é interessante levando em direção a que você fala mas é marcar também essa literatura como um território como territórios e aí quando a gente fala em literatura indígena esse território está sendo demarcado ainda né então eu concordo com você nesse sentido que ainda é preciso ou talvez sempre seja preciso talvez em algum momento a gente chegue essa perspectiva que não inclusive porque a nossa academia ocidentalizada ela precisa entender que a gente deve olhar para essas literaturas como olhar que não é uma estética euro-ocidentalizada né a estética são estéticas criadas por autores e autoras indígenas por exemplo sim e se a gente pensa na literatura como esse esse universo de ficção que faz essa aliança entre ética e estética e que o texto traz essas estéticas que são inclusive é como é que eu posso dizer elas não são fixas elas são transitórias elas também se deslocam nesse universo ocidental que a o nosso olhar enquanto leitor enquanto crítico literário enquanto produtores de literatura pensar que ali também que nessa produção das literaturas indígenas essas produções há também estéticas que partem dessas autorias né eu penso um pouco nessa direção nessa direção em relação a esse debate é eu fico pensando às vezes sabe e aí eu posso estar sendo até um pouco exagerado se não é uma tentativa de domesticação sabe e de silenciamento das literaturas indígenas né tipo assim tá vocês estão fazendo literatura tá bom legal parabéns pra você então vamos encaixar vocês nesse espaço aqui tá abrimos um espacinho aqui vamos colocar vocês aqui então vocês são literatura também parabéns então a gente vai analisar vocês dessa maneira e aí sabe eu fico pensando se não é uma tentativa de de domesticar mesmo é e de e de nos balizar aí de nos é de nos comparar de nos classificar com critérios ocidentais né então só é literatura se eu produzo dentro de modos ocidentais de construção de texto né é então eu acho eu acho meio complexo sabe essa é essa análise assim da mesma maneira que eu acho às vezes complexo quando a gente trabalha com literatura indígena nas universidades né é não que a gente não possa né ter um olhar a partir de textos que são considerados clássicos para olhar um texto que não é considerado clássico não estou dizendo que isso é proibido né mas me preocupa assim sabe a gente pegar é teorias da literatura que são absolutamente ocidentais e tentar fazer uma análise de literaturas indígenas passando por esse olhar absolutamente ocidental sabe é e não e eu não acho que a gente queira se encaixar nesse olhar ocidental não não sabe não não quero ser assimilada né eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou não estou querendo ser assimilada o fato da gente dominar uma técnica ou algumas técnicas literárias não significa que a gente efetivamente queira produzir literatura dentro dos moldes da branquitude para a branquitude né e eu eu fico pensando se isso não é uma tentativa de de silenciamento sabe das literaturas indígenas né porque as literaturas as nossas identidades incomodam né a pessoa dizer que ah é indígena incomoda né porque aí a gente a gente lida com uma coisa muito complexa né as pessoas exigindo pedigríngeo né mas você é indígena você vem de onde né quer teu pai quer tua mãe né parece antigamente né meu bairro subúrbio do Rio né tá mas você é filho de quem quem é tua mãe de onde você conhece menino então né que é o pedigríngeo assim né de exigir uma identidade aos moldes de uma cultura ocidental sabe então eu fico pensando muito nessas essas questões assim de de assimilação forçada sobre a desculpa de uma análise literária às vezes né minha cabeça tá aqui pipocando com essas coisas todas aí com esses assuntos todos mas é e eu peço desculpa aqui porque eu vou falar que eu vou acabar puxando pra esse lado mais do intimismo da literatura bora mas é que assim tem uma questão que lendo o seu o seu trabalho a sua tese lendo também alguns poemas da 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 Eliane Putiguara é tem certos tem certos certas imagens que vocês colocam que me tocaram muito porque são imagens que eu já vi em visões que eu já tive durante os transes as incorporações que eu já vivi no meu terreiro e isso me remete muito às criações que eu já tive que vieram através de sonho e eu já no livro da Putiguara ela fala disso também e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre o sonho e a literatura sabe o sonho como como base pra literatura e como que seria possível isso estar inserido dentro da escrita acadêmica a gente estava falando agora um pouco sobre a como a a uma separação entre teoria e literatura teria como dentro da escrita acadêmica eu também encaixar essa questão do do meu sonho como ponto de partida pra escrita o que você falasse um pouco sobre isso tem como eu não sei mas eu fiz porque porque tem efetivamente a gente dorme pensando nas coisas e a gente não deixa de existir quando dorme a gente não deixa de existir porque está dormindo porque está sonhando a gente continua existindo a gente continua presente ali então eu já dormi pensando em em literatura em em coisas da tese em situações em que eu não achava solução e de sonhar com a solução de acordar com a solução na minha cabeça de pensar e entender da mesma maneira de sonhar e receber conselho de sonhar e de receber uma palavra e e de construir isso também no mundo dos sonhos no mundo anírico e e no espiritual também porque uma coisa que me incomoda é essa separação que é imposta pelo ocidente do corpo do sonho do espírito é como se para a produção de conhecimento a gente só pudesse usar um tipo de racionalidade que é construída dentro de um molde ocidental muito específico e que não dá espaço para outras construções e a gente sabe que a gente recebe recebe conselhos dormindo a gente recebe conselhos do nosso plano espiritual de quem nos guarda então eu acho sim plenamente possível que isso esteja né mas porque eu coloquei tem 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 questões literárias que foram efetivamente sonhadas mesmo sabe que que me incomodaram no ponto de me incomodar acordada e de me incomodar também dormindo né e de eu sonhar e acordar com uma solução na cabeça sobre isso né ou acordar com uma pergunta né porque as vezes a gente acha que a gente está com a resposta boa mas na verdade a gente está fazendo a pergunta errada né a gente precisa de uma pergunta melhor as vezes né eu entrei na graduação assim sabe achando que eu ia achar uma resposta para tudo e aí eu entendi que eu precisava aprender a fazer umas perguntas melhores na verdade e então eu acho que tem espaço sim para o sonho né como também tem que ter espaço para o espiritual porque a gente não a gente não a gente não desmantela esses pedaços de quem a gente é para existir né eu quando eu saio para dar aula na universidade eu não eu não deixo em casa a Fernanda que sonha eu não deixo em casa a Fernanda espiritual né eu não deixo quem me guarda em casa ainda bem pelo contrário eu levo comigo né então eu acho que tem que ter espaço sim para isso né e parte de uma forma de construção de conhecimento que não se dá dentro dos modos ocidentais né atrás porque o ocidente não tem que ser régua para a gente produzir conhecimento já foi por tempo demais está na hora de deixar de ser ah Jason quer comentar alguma coisa estava só anotando aqui para usar depois os dois não tem que ser régua é assim o meu não pode 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 passar pode ele está pervilhando lá nas ideias né é é o pessoal que está aqui nos ouvindo se quiser nossa se a cãe carnal nesse bate-bola então é que que você poderia nos sugerir indicar de literaturas nossa nossa isso porque muitas vezes quando a gente fala das literaturas indígenas sempre chegam nos chegam os contos na forma de mito de folclore que é o que o nosso mercado editorial publicou então que caminhos que nomes que redes a gente pode construir a partir daqui a partir das suas redes os seus laços o que que vocês nos sugeririam de literaturas o medo de deixar alguma parenta de fora que está grande viu então algum aparenta algum parente se eu esqueci o seu nome você já vai me desculpando a gente está em 1º de dezembro eu sou uma pessoa cansada então se eu estiver esquecendo aí o nome de algum aparenta de algum parente eu peço desculpas mas vamos lá Graça Graúna é o primeiro nome que eu gostaria de recomendar com todas as forças do meu coração eu sou absolutamente apaixonada por Graça Graúna eu achava uma grande sábia e é uma pessoa muito acolhedora de um afeto assim sabe outra pessoa também oracular sabe Eliane Potiguara claro Márcia Huayna Cambeba amo Márcia tenho uma admiração enorme por ela é Aurita Tabajara né primeira indígena escritora indígena cordelista né que escreveu um cordel tão bonito falando inclusive sobre sua sexualidade me tocou muito eu como pessoa queer também fiquei muito sabe mexeu muito comigo Liane Napoti tem uma obra que é Somos Só Filhos tá aqui eu ouvi falar da Aurita no evento que eu tava essa semana olha eu recomendo viu o cordel dela é belíssimo é belíssimo de como é forte como ela como essa literatura de cordel nos toca nos prende nessa perspectiva que você tava falando ali desse entrelaçamento entre espiritualidade literatura história as relações várias ali eu vi falar muito bem da Aurita essa semana só pra não e ela é uma que os nomes estão circulando e ela é uma declamadora é incrível de discussão de literaturas indígenas não era de literaturas de mulheres escritas por mulheres ela é uma declamadora incrível ela e Marcia Candébola declamam muito bem sabe é um é um espetáculo é Lime Napoti vamos ver já falei é Sulamikati Sulamikati tem uma obra Nós Somos Só Filhos que é uma obra curta mas é tão poética é tão bonita é muito bonita Aline Pachamama Truduado Rico peraí vamos lá é eu estou olhando ali na prateleira está todo mundo desejando eu estou todo mundo desejando seus livros e eu não consegui trazer todos ainda tem muito livro meu no Rio todo eu vou trazer tem a Denise e a Cariri Chocó que tem os pontos Cariri Chocó 1 e 2 vamos e 2 está saindo 3 acho que daqui a pouco tem uma admiração e um carinho muito grande pelo trabalho que ela faz também é parentas ajuda parentas a cabeça está peraí deixa eu olhar bastante de novo é o que mais tem uma antologia muito bacana que é nós tem o Edson Caiapó tem poesia indígena deixa eu pegar um livro aqui peraí me dá um minuto enquanto isso se vocês quiserem colocar alguma perguntinha no chat o Edson está bem pertinho aqui da gente no Imposto no Instituto Federal no Bahia pronto peguei uma galera aqui é vamos lá tem essa obra aqui que eu acho muito bacana que é eu tenho tanto a corrar que é muito bacana é é uma obra muito bonita que fala sobre né o que é ser indígena tem os parentes guarani em Andeva aqui tem enfim muito bacana sabe é um projeto muito bonito é tem esse essa obra aqui poesia indígena hoje tá vendo tem uma lista grande aqui de nomes super bacanas né é Ailton Krenak ali no rocheiro Pachamama Aulita Tabajara Daniel Muduruku Edson Krenak é Geni Nunes Geni não esqueci de você não aparenta Ria Wapitiana é Márcia Mura Márcia Mura uma grande educadora grande educadora também Oliva Jocupé Tiago Raqui Yagorei Amã Zélia Puri minha parenta lá do Rio também então assim tem muita gente boa parentas e parentes eu esqueci o nome de alguém vocês me desculpem viu vai me desculpando a pessoa tá cansada e essas obras Fernanda a gente encontra nas editoras independentes a maioria Livraria Maracá agora eu vou falar da Aline que é uma grande aliada e uma grande querida admiro demais Livraria Maracá você encontra tudo isso na Livraria Maracá que é uma livraria dedicada para a literatura indígena e encontra também nas editoras indígenas você encontra na editora Pachamama por exemplo você encontra as obras da editora Pachamama na Uca editorial para o Daniel Unduruku mas você encontra os livros da Uca você encontra também na Livraria Maracá vale muito a pena entrar inclusive entrei lá hoje já quero deixar parte do meu décimo terceiro lá eu sei como é eu entro lá também ficou né eu gosto de comprar eu gosto de comprar livro quando a gente vai em Acatamento Terra Livre Maracá das Mulheres Indígenas né quando a gente compra de quem tá lá e é bom demais falando desses espaços e agora a Flipe que tem se gabado por ter sido nessa edição com a maioria de mulheres e tal e eu acabei não acompanhando tanto mas como é que tá a participação das literaturas indígenas na hora de ser sabe que eu não consegui acompanhar a Flipe desse ano porque infelizmente a Flipe tá bem no meio do meu semestre ainda né então eu queria muito ter ido saber mais como tá só um minuto desce daí desce daí desce desculpa gente eu sou a louca dos gatos dois aqui adoro meus pichane meus pichano então assim eu não vi eu vi que tinha tinha umas autoras lá do movimento meio a mulheres indígenas né então eu vi assim eu vi assim muito por alto sabe eu não vi mais a fundo não eu tô pra pra parar esse final de semana sabe e fofocar mesmo ali no instagram ver o que as parentes postaram ver o que rolou mesmo porque foi uma foi uma falta de condição mesmo sabe foi uma falta de tempo a gente tá numa reta assim né de semestre aqui e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né então eu não consegui acompanhar a Flipe desse ano eu confesso eu vi só as fotos né das amigas lá mas tem a presença mas tem uma presença sim né tem uma presença não sei te dizer a medida da presença né isso aí eu não sei dizer mas há uma presença assim não sei em que medida né não sei como não sei quem tá presente né mas houve uma presença sim então assim eu vou ficar devendo a extensão real dessa presença tá eu não tenho ainda mas eu vou fuxicar pra saber máximo falar em presença eu vou colocar o formulário de presença no chat eu vou acionar eu estive aqui viu pra mandar depois pro pessoal que vai auxiliar a gente aqui nos certificados é alguma pergunta gente comentário curiosidade elogios críticas também são bem-vindas é como é que eu posso se alguém ficou animado escrever literatura Oi eu tenho uma pergunta dessa vez menos relacionada aí a questões intimistas mas a política esse ano a gente teve uma a gente está tendo vai ter uma representação maior dentro do da câmara dos deputados né com deputados indígenas aí eu queria saber o que você pensa disso porque assim lendo sobre a literatura indígena a gente vê que ela tem um caráter político politizante né e assim na sua própria a sua escrita ela realmente pra mim ela falando em elogios aí ela é muito completa porque ela vai desde teoria literária até teoria de luta realmente né tem uma parte que eu selecionei da sua escrita que você fala assim nossas histórias são revolucionárias nossas vidas são revolucionárias então assim a existência um corpo indígena é um corpo revolucionário e então vê esses corpos presentes nesse espaço político assim o que que você está esperançosa como é que está eu penso que as parentas vão ficar exaustas estressadas vão precisar de um apoio espiritual muito grande né de uma proteção espiritual muito grande porque navegar a política brasileira sendo né mulheres aí de pindorama não vai ser fácil eu sei que elas estão absolutamente capacitadas a fazê-lo e é necessário que a gente ocupe esses espaços também né que nos foram negados por tantos anos então eu fico muito feliz que elas tenham sido eleitas fiz campanha abertamente não tem homem enorme pelo contrário é muito orgulho de virar voto de ir para a rua e de falar e de enfim né então é necessário que a gente tenha uma bancada do cocarce é necessário né até mesmo para a gente poder pensar em políticas públicas né políticas públicas pensadas por nós né por o que eu acho que é fundamental eu acho que a construção que a gente está caminhando para ter é e que e que não nos foi dada né nos foi conquistada é uma construção de políticas públicas feitas por pessoas indígenas para pessoas indígenas né que já vem até desde antes né isso não é agora esse movimento não acontece agora né para que a bancada do cocaresista tem toda uma caminhada que vem desde 1500 né e que é historicamente silenciada né muita gente não fala por exemplo dos processos judiciais que indígenas abriram contra o império no século XVIII né é é processos judiciais reais né então assim tem todo um todo um processo de política de envolvimento de engajamento que não é de agora né é já vem acontecendo desde antes né a gente já teve o deputado indígena né que é juruna que foi muito falado e que foi muito representante né muito simbólico muito importante a gente tem a constituição de 88 que é um movimento do movimento indígena né e agora a gente tem a bancada do cocares então eu fico muito feliz gostaria muito que a bancada do cocares fosse ainda maior né porque é é a gente precisa de de espaço de fôlego né e de de aliados e de aliados porque a gente não constrói nada sozinho né a gente sabe disso a gente constrói só no coletivo então eu 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 torço e e peço aos encantados muita proteção espiritual para as parentes que foram eleitas né para que consigam efetivamente atuar e agir e trabalhar em políticas públicas para as populações de povos indígenas conosco né com os povos indígenas envolvidos dessa vez né diretamente atuando diretamente né então tem uma admiração muito grande o Joênia Waptiana Célia Chacriabá é Sônia Guajajara né é e outras mulheres incríveis né Joselé Caigang então tem tem outras mulheres incríveis também atuando né é é dentro da política né por exemplo a Marcia Manakambebe é ouvidora de Belém né é então é muito eu acho muito importante assim que a gente tenha é vozes indígenas nesses espaços é de poder né e mais uma vez eu peço desculpa as parentes e os parentes que eu esqueci o nome que tenham sido eleitos é respeitem meu cansaço é a gente tentou eleger aqui o Cacique Aruam como deputada estadual infelizmente os votos não não chegaram ali para que ele se elegesse e eu vi essa semana um movimento do Cacique Aruam da Samaria e do pessoal que estava em torno da campanha dele junto ao governo do estado eleito reivindicando que assim como foi proposto o ministério dos povos originários que aqui a a gente tem dentro do governo do estado uma coordenação de políticas e ações indígenas como o Jair Matalaue e a ideia é que eles estavam reivindicando a secretaria indígena que virasse e tenhasse o estado de secretaria e aí a gente vai ver também essa movimentação em várias instâncias num estado em que infelizmente o conflito e a briga por não é nenhuma briga por terra mas as injustiças cometidas contra as populações indígenas por conta da terra originariamente de direito delas tem sido muito acirradas e aqui no território do extremo sul da Bahia o Ibiara nos últimos tempos a gente tem visto acentuar esses conflitos sobretudo nos territórios de retomada então essa movimentação da política tem sido bem importante aqui no contexto do estado também e ter essa representatividade no campo nacional em que vai para o centro do debate toda a questão da terra da demarcação da preservação das vidas indígenas é importante vai se reverberando aí nesses espaços com as eleitas curiosíssima para saber quem vai para esse ministério eu não vou falar quem eu gostaria eu gostaria várias pessoas eu tenho opiniões é opiniões agora eu tenho medo de que enfim de que nessa hipoteticamente digamos que vá a Sônia e aí como é que fica essa bancada cá que tem que fazer uma disputa nesse território que é a Câmara dos Deputados que é sabe e aí eu estou enfim curiosidades coisas fervilhando doido para eu chegar de a primeira doido para chegar de a primeira doido para chegar de a primeira para a gente saber né mas eu também tenho opiniões guardarei as minhas opiniões mas quero dizer que tenho opiniões eu tenho queria saber se vocês tem mais alguma pergunta a gente já tem uma hora e trinta e cinco aqui na na rede enquanto isso antes das enquanto vocês pensem eu ia perguntar Fernanda se tem mais uma um trecho de literatura ah posso ter você queira partilhar conosco posso ter peraí deixa eu abrir pode ser um um recente vamos ver aqui peraí é deixa eu comentar aqui quando a mãe terra transbordar suas lágrimas e a grande água vier engolindo engoles largos os despedaços de terra onde fincamos prédios quando a mãe terra esparramar seus braços em desertos sedentos pelo amor dos filhos que semearam morte quando nas veias da terra só correrem mercúrio quando as sementes e os frutos valerem mais do que o ouro pelo qual os puseram e reviraram as vísceras da terra quando a terra escurecer quando o céu cair os ternos virão os ternos virão correndo saindo de suas alcovas com suas mãos imundas cheias de pedras que já não serão mais preciosas com suas mãos imundas cheias de papel moeda que já não será mais valioso com suas mãos imundas que só sabem tomar pedindo pela nossa medicina e falarão em voz alta e todos ao mesmo tempo que eles queriam demarcar mas e falarão em voz alta e todos ao mesmo tempo que não queriam desmatar mas e falarão em voz alta e todos ao mesmo tempo que não queriam nos matar mas mas será tarde para perceberem que ao nos matar condenaram condenaram a si mesmos nós vimos os ternos chegando tratores limusines e caravelas nós vimos os ternos chegando nós lutamos nós marchamos gritamos nós cantamos dançamos e sonhamos nós sonhamos eu vi o futuro num sonho eu batia meu pé no chão para fazer uma prece e ele afundava nas areias do cadáver de uma floresta e eu não podia cantar porque uma tempestade de areia e destroços açoitava o meu corpo eu fechava os meus olhos e sentia mil cortes na pele como se todas as árvores arrancadas se agarrassem ao meu coro um eco do socorro que não chegou no urro do vento furioso a memória de palavras vazias e promessas quebradas repetidas em um canto de traição e morte e eu sinto o cheiro forte da tinta de sangue da caneta que assina o genocídio legislado eu vi os ternos chegando tratores limusines e caravelas eu vi um futuro num sonho e a humanidade não estava nele contem as filhas aos filhos às netas e aos netos a destruição veste terno e gravata antropoceno é uma palavra engomada para apocalipse nossa só refute maravilha muito obrigada pela partilha vocês querem comentar o poema querem falar das sensações que experiência linda ouvir na voz da da autora né e me lembra tem uma coisa eu acho que é o Kena que fala dessa coisa da gente imaginar o fim desse mundo desse mundo capitalista e ao mesmo tempo que é uma melancolia uma tristeza profunda saber que a gente enquanto essa humanidade vai acabar mas que como você colocou é só ela que acaba né todo o resto continua o planeta todo continua vivo bem e então é ao mesmo tempo triste mas também alegre porque finalmente vai acabar também né eu 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 penso assim sabe é que a gente a branquitude ela pensa muito em vários cenários pós-apocalípticos né é e pensa muito num apocalipse enquanto um evento né eu acho que a gente precisa pensar num apocalipse enquanto um processo né um processo longo secular que vem acontecendo desde que as caravelas chegaram né o apocalipse não é um evento o apocalipse ele tem sido ele não é ele vem sendo né e inclusive com um trocadilho vem sendo né porque no momento tá vencendo então eu penso assim que eu eu espero que a gente consiga chegar nesse mundo pós-apocalíptico porque a gente precisa pôr um fim no apocalipse que a gente tá vivendo agora né a gente tá vivendo o apocalipse agora ele não vai vir ele tá aqui ele sempre teve desde que as caravelas chegaram né o começo do apocalipse é a chegada da caravela né então eu gostaria a gente vive num mundo apocalíptico eu quero que eu gostaria que a gente conseguisse chegar a viver num mundo pós-apocalíptico que a gente efetivamente conseguisse parar o apocalipse que vem acontecendo há séculos e que a gente consiga chegar nesse pós né que vai ser um espaço que eu espero que seja um espaço de mundos múltiplos e de e de construção né porque é e eu espero que a gente acabe com essa categoria de humanidade né essa a humanidade que tá separada da natureza tá separada do bicho tá separada da planta né é a gente é bicho gente né é bicho bicho e tem bicho gente a gente é bicho gente então eu efetivamente sonho com o fim dessa categoria humanidade até mesmo porque se a gente não conseguir acabar com a categoria humanidade a humanidade vai acabar né é a humanidade querendo ou não né então se a gente não acabar com a humanidade enquanto categoria a humanidade per se vai acabar né e a terra vai continuar ferida sem parte dela né porque é é nós somos parte da terra né a gente não a gente não é um anexo né a gente faz parte da terra a gente tem uma função aqui também né a gente tem um tem uma existência ligada à terra né então a terra vai continuar sem a gente né então é uma mãe sem parte dos filhos né então eu acho eu acho triste também eu penso que que a hora de agir é ontem a gente precisa agir ontem pra que a gente possa ter amanhã e eu achei um poema que provoca na gente ele é magético ele me leva pra imagem né pros espaços pra essa terra em devastação me caminha um pouco me faz como se tivesse um monte de tela surgindo aqui né quando você tava recitando muito legal ele vem parte de um sonho também né porque foi efetivamente isso né eu sonhei que eu bati o pé no chão pra dançar e o meu pé afundava assim sabe afundava no fim do mundo e no que antes era uma floresta e enfim né e o poema aconteceu num sonho assim tá vendo essa essa literatura é a vida né é então minha gente tem que ser maravilhoso a aula experiência conversa quero agradecer aos estudantes da ciência intercultural e educação escolar indígena da pedagogia intercultural e educação escolar indígena que conseguiram entrar apesar da da chuva que nos que tem nos regados nessas duas semanas a a vocês do estudantes do PPGL que embarcaram comigo nessa aventura da de estudar literatura indígena que a gente tenha mais mais momentos mais componentes mais encontros que a gente possa ler mais literaturas agradecer o programa de pós-graduação em letras que que tem que tem desconstruído descolonizado o currículo e que tem pensado em outras epistemologias em outras formas de saber o CEPIT em nossa casa que tem debatido e construído a política voltadas para os povos indígenas aqui do extremo sul aqui na UMEB é um centro que nos é muito caro importante parte dos nossos estudantes estão hoje lá no fórum nacional de educação escolar indígena nos representando isso também é muito bom e agradecer a você Fernanda pelo seu tempo pela partilha pela literatura que você nos trouxe e já pedindo para que você faça as suas considerações finais as suas despedidas te pergunto onde a gente encontra a literatura de Fernanda eu queria agradecer mais uma vez muito obrigada Kukaturé Terra Rao Eter Caimê Manaoã muito obrigada pelo espaço de partilha de construção de conhecimento obrigado pelo afeto que vocês me receberam pelo carinho onde vocês me encontram nas redes sociais eu posso passar depois para vocês Instagram no próprio site da Itamiaba tem algumas coisas lá e eu espero que em breve vocês me encontrem também em livro mas é um caminho até chegar lá e eu queria agradecer o espaço e que a gente continue imaginando radicalmente futuros possíveis a nossa existência já é uma uma revolução nós somos o hoje da nossa ancestralidade a gente é o hoje a gente é o sonho radical das nossas ancestrais dos nossos ancestrais e que lutaram tanto para que a gente chegasse até aqui e para que a gente conseguisse e consiga caminhar para que outras pessoas caminham depois de nós então é isso muito grata a quem veio antes de mim para que eu pudesse estar aqui hoje e muito grata a quem vai vir depois por continuar semeando no caminho então muita gratidão muito obrigado pelo espaço de afeto e eu espero estar com vocês presencialmente em algum momento para a gente tomar um cafezinho e se encontrar e se ver se ver de pessoa se encontrar de pessoa tomar um gelo eu tenho seu agradecimento ao Janderson que nos apresentou no Congresso da Bralique no Rio ah Janderson que permitiu que eu te ouvisse lá te conhecesse lá e que esse encontro foi o que me passou seu contato que esse encontro aqui fosse possível é um amado ah o Janderson é uma pessoa muito especial é um demais Janderson a gente está coordenando num cipósio junto de sobre literaturas queer né de dissidência no corpo na sexualidade né indígenas de África afrodiasfólicos ele é uma pessoa muito querida é um irmão de vida aí depois compartilha conosco para a gente fazer circular o que for possível dentro dessa virtualidade né eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer aquele print e deixo o microfone aí para que vocês agradeçam se despeçam fale da experiência quem quiser quem sentir a vontade deixa eu ajustar aqui vocês o quadro que eu não estou vendo estou tirando os prints Fernanda gratidão por esse por esse momento aqui foi uma experiência realmente diferente assim incrível né poder ouvir a voz de quem a gente está lendo e colocando como referência nos nossos trabalhos acadêmicos e aí ter uma conversa com essa pessoa não é não é algo comum isso né e eu vi você ler a sua literatura também foi algo muito comovente sabe foi uma experiência muito 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 boa para todos nós eu fico muito feliz muito honrada muito obrigada obrigada aos parentes também que estão aqui obrigada por estarem aqui hoje comigo também por me receber então acho que é isso minha gente ah Wilson fica à vontade olá boa noite a todos eu fiquei calado né por um tempo ouvindo quero agradecer uma vez mais a todos todas todos especialmente a Fernanda eu não a conhecia eu passei a conhecer hoje mas pretendo cursar a disciplina de literaturas indígenas né no próximo semestre e com certeza assim como Agerson né você vai ser uma pessoa das nossas citações e vivenciar as suas experiências é algo assim mágico né realmente surreal quero agradecer dizer a você que continue com essa potencialidade de mulher de indígena né nos trazendo essas novidades e esses encantos com seus poemas se revelando né como você se revela e eu acho isso assim é muito potencial acho que sem palavras para definir nesse momento sem palavras outras né para essa definição muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco ai que agradeço muito obrigado pelo carinho muito obrigado pelo afeto muito bom ser recebido dessa maneira carinhosa obrigado viu então é isso minha gente um beijo um abraço espero que essa conversa circule vários espaços que motive e incentive várias pessoas bom final de semana que amanhã cestou e bom trabalho para nós nessa jornada aí da da vida tchau 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 sacana para né Nilce o que você está fazendo aí rapaz tchau 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 tchau